O Dia das Mães Que nos deu o dom da vida Sou filho, logo existo Este é o maior motivo da nossa gratidão Que todas as mães se sintam abraçadas Este ano eu quero fazer uma homenagem alegre e cheio de entusiasmo Para alegrar a todos nós e também recordar algumas coisas que são típicas de todas as mães Eu brinco muito nas minhas palestras que mãe é tudo igual, só muda de endereço Eu tenho aqui para partilhar com você as normas familiares São cinco normas Primeira, a mãe tem sempre razão Segunda, aconteça o que acontecer, a mãe tem razão Terceira, a mãe não grita, aconselha Quarta, a mãe não chateia, é atenta aos detalhes Quinta, a mãe não discute Mãe explica Mãe é mãe Isto basta, não há como compará-la Por isso eu quero partilhar com você algumas coisas que aprendi com minha mãe ao longo da vida Minha mãe me ensinou a escutar Ela me dizia Se você não abaixar o volume, eu vou aí e quebre esse rádio Minha mãe me ensinou a ter gosto pelos estudos Se eu for aí e você não estiver terminada essa lição, você já sabe Minha mãe me ajudou na coordenação motora Ajuda agora esses brinquedos Pega um por um Minha mãe me ensinou contorcionismo Olha só essa orelha, que nojo Minha mãe me ensinou determinação Vai ficar aí sentado até comer toda essa comida Minha mãe me ensinou habilidades como ventriloquia Não resmungue Cala essa boca e me diga Por que você fez isso? Minha mãe me ensinou a ser objetivo Eu te ajeito numa pancada só Minha mãe me ensinou sobre paciência Calma Quando chegarmos em casa, a gente conversa Minha mãe me ensinou a enfrentar os desafios Olhe pra mim Me responda quando eu te fizer uma pergunta Minha mãe me ensinou sobre raciocínio lógico Se você cair dessa árvore, vai quebrar o pescoço e eu vou te dar uma surra Minha mãe me ensinou sobre genética Você é igualzinho ao seu pai Minha mãe me ensinou sobre minhas raízes Tá pensando que nasceu de família rica, é? Minha mãe me ensinou sobre a sabedoria de idade Quando você tiver a minha idade, você vai me entender Minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso Me responde de novo e eu te arrebento os dentes Minha mãe me ensinou a retidão Eu te ajeito, nem que seja na pancada Minha mãe me ensinou a dar valor ao trabalho dos outros Se você e seu irmão querem se matar, vão pra fora Acabei de limpar a casa Minha mãe me ensinou sobre justiça Um dia você terá seus filhos E eu espero que eles façam pra você o mesmo que você faz pra mim Aí você vai ver o que é bom Minha mãe me ensinou religião Melhor rezar pra essa mancha sair do tapete Minha mãe me ensinou o beijo de esquimó Se rabiscar de novo, eu esfrego seu nariz na parede Minha mãe me ensinou medicina Para de ficar vesgo, menino Pode bater um vento em você E você vai ficar assim pra sempre Minha mãe me ensinou sobre o reino animal Se você não comer essas verduras Os bichos da sua barriga vão comer você Minha mãe me ensinou sobre sexo E como você acha que você nasceu? Minha mãe me ensinou lógica e hierarquia Porque eu digo que assim, ponto final Quem é que manda aqui? Minha mãe me ensinou o que é motivação Continua chorando Que eu vou te dar uma boa razão Pra você chorar de verdade Minha mãe me ensinou a contradição Fecha a boca e come Minha mãe me ensinou sobre antecipação Espera só o teu pai chegar Você vai ver o que é bom Quem nunca ouviu da mãe frases desse tipo? Isto é do coração Daquela que mais nos ama E quer nos indicar os caminhos da vida O caminho da verdade O caminho da realização É com muita alegria que através deste vídeo Eu quero abraçar e saudar a minha mãe Em nome também do meu irmão Samuel Minha mãe Ana Maria Que nos ensinou Tudo aquilo que nós sabemos Eu digo que minha mãe é o melhor livro Que eu já li E olha que eu já li livro nesta vida Minha mãe me ensinou a fé A retidão O amor Uma presença constante Uma mulher que marcou e marca profundamente A minha vida Eu quero terminar esta simples homenagem Mas de todo o meu coração Com um pensamento que eu acho muito bonito Mãe São três letras apenas As desse nome bendito Três letrinhas Nada mais E nelas cabe o infinito E palavra tão pequena Confessam mesmo os ateus Esto o tamanho do céu E apenas Menor do que Deus Saudando a minha mãe Ana Maria Eu quero abraçar carinhosamente A tantas mulheres Que na minha vida Fazem e fizeram O papel também de mãe Entre tantas Eu destaco A Maria José E a Inês Pelo carinho que tem a mim dispensado E uma presença constante Em minha vida E a você que é mãe E que nos acompanha Receba o meu abraço Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe a sua vida Feliz dia das mães E a senhora minha mãe Ana Maria Um grande abraço Dispensa aqui falar O tanto que eu a amo E lhe quero bem Que Deus abençoe sempre E conte sempre comigo Seu filho Seu amigo E também padre A sua bênção E meus parabéns Deus abençoe a sua família Me dê sabedoria para eu estudar, estudar sim, estudar não, porque nós não queremos estudar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti